Música Tanya dia Eh, kita main, nak Ini kita main, tapi kita main asyir Asyir dirinya Cumpul Oh, oh Oh, oh Tanya, kita main asyir dirinya A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.